Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje estou trazendo para vocês Pyrene MVH98B Um aparelho aí de som muito, muito vendido, tá galera? Você pelo menos já teve ou já viu um desse, tá? O vídeo de hoje vai ser bem, bem completo, tá galera? Vou mostrar para vocês primeiro o unboxing e review desse rádio Em sequência vou mostrar para vocês como está instalando Em sequência vou mostrar como regular, tá pessoal? Então é um vídeozinho bem completo para você que curte esse rádio Quer conhecer um pouco mais sobre, tá pessoal? Então é isso, vou ajudar vocês bastante E me ajuda também já se inscrevendo no canal aí embaixo Deixando seu like nesse vídeo, beleza pessoal? Então é isso, sem enrolação, bora, bora começar esse vídeo Então pessoal, vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um unboxing, tá? Desse rádio top de linha da Pyrene Esse modelo aqui pessoal é o MVH98UB Eu tenho até um vídeo no canal que vai estar passando aqui no card De como fazer a instalação dele Mas esse vídeo aqui é para a gente fazer um unboxing mesmo Um aparelho zero para a gente ver o que vem na caixa Como ele vem e comentando também do produto realmente Tá? Então bora abrir essa caixa aqui Pessoal, aqui é o seguinte Caixa sua provavelmente vai vir lacrada, né? Você vai estar abrindo ela aí Olha o que você faz Vai estar puxando Abrendo Veja de cara que já vem Um pacote aqui com o chicote Que eu já já vou estar mostrando para vocês aqui Dando algumas dicas aqui Vem aqui O manual, tá bom pessoal? Manual O certificado de garantia também Onde fica as assistências técnicas E tudo mais, fechou? Beleza Agora a gente tem aqui o principal, né? É o rádio A gente vai estar puxando ele aqui É levinho aqui O aparelho de rádio, né? Novo Vem com esses ovôs aqui para não quebrar, né? Durante o transporte Agora você vai estar tirando ele do plástico Aí tá aqui o aparelho, ó Pessoal, a rádio é muito top, né? De cara que a gente já vê Os botões dele aqui Muito bonito Esse modelo aqui Que brilha bastante Vem aqui, pessoal Com a cinta dele A latinha, a estante E várias vezes eu só falo de uma forma Para você estar prendendo no carro, né? Para depois estar prendendo um rádio, tá? Aí aqui Atrás dele Tem antes que a gente vai conectar o chicote Tá? O chicote dele que veio ali Que eu vou mostrar já já Entrada da antena elétrica Aqui tem um fusível original Aqui tem um fusível original D Aquele no caso é de 10 amperes Vermelho, né? Aqui saídas de som de RCA Para estar ligando no seu módulo Potência, amplificador aí Ou fazendo algum outro tipo de serviço Tá, pessoal? Ele é bem pequeno Dá para ver pela mão Esse modelo não tem CD, né? Então ele é meio reduzido Mais moderno Mas tem pendrive Tem aqui o auxiliar E rádio Então tá bom É essencial que a gente precisa Um rádio ali Tem, tá bom, pessoal? Agora aqui Vem um chicote, né? Um pacotinho Que eu falei para vocês Vocês abrem aí Vem o chicote Vem a mais aqui As duas chavinhas Para estar tirando o rádio E alguns suportes Uns parafusinhos Para a gente estar fixando o rádio Em alguns tipos de carro Precisa, tá? Aí vem um chicotinho aqui Esse vídeo não é de instalação Se você quer aprender como instalar Procura no canal No começo do vídeo aí Tem o vídeo ensinando A instalar esse próprio rádio mesmo Esse modelo aqui do chicote É legal porque vem Antes que encaixa no rádio E já vem aqui O conector 16 vias Para a gente estar conectando Em modelos de chicote original Então você não tem necessidade De sair cortando tanto de fio, tá? Então é isso, pessoal O rádio é muito bom Conselho vocês comprarem demais Pode estar comprando aí Sem problema algum Vocês não vão se arrepender Tá bom? E é isso aí Um box Desse aparelho maravilhoso De rádio da Pioneer Não é muito caro, tá, pessoal? Você não vai gastar muito dinheiro É um valor justo por ele Tá bom? Recomendo demais Deixe nos comentários Se você tem um aparelho desse Para mim aí Então, pessoal Vocês acabaram de ver Review e um box, né? Muito top esse rádio, né? Já deixa nos comentários Para mim Agora vamos aprender Em sequência Como está instalando ele Então vem comigo Então, pessoal Para a gente estar fazendo A instalação Desse aparelho de rádio Da Pioneer, tá? Esse modelo aqui, ó MVH98UB Tá? Esses modelos mais finos Que ele não tem Entrada para CD E também não tem Entrada para controle, tá? Então, para você Que está instalando aí Um longa distância Já fica a dica Para não passar raiva Então, beleza Ali já está instalado, né? Mas eu vou estar mostrando aqui Com outro chicote Para você estar vendo Como é feita a instalação Beleza? Então, vamos ver Então, com o chicote Correto em mãos Questão de instalação Bem prática Vamos começar Por esse fio aqui, ó Fio preto Do chicote Esse fio preto aqui É o negativo Negativo a gente vai estar ligando No aterramento do carro Que é algum parafuso Ou também pode estar puxando Um fio direto da bateria, tá? E está ligando lá no menos No terra Aí, beleza Temos aqui agora O fio amarelo Um fio até mais grosso Esse fio aqui é positivo Direto Aqui você vai estar puxando Um fio direto da bateria também Colocando um porta fusível aí Ou também você vai estar puxando aí De uma bateria auxiliar Uma fonte Caso você for estar ligando aí Uma caixa residencial E tudo mais Beleza? Agora a gente vai ter aqui, ó Fio vermelho Se você quer que seu rádio Funciona sempre Na hora que você liga Ele funciona Não precisa estar virando ignição Nem nada Você vai estar unindo ele Junto com o amarelo aqui, ó Beleza? Agora, caso você queira Que liga só com a chave virada Você vai estar ligando lá No pós-chave, tá? 12 volts pós-chave Na ignição Se você tiver as manhã de fazer isso aqui Porque é uma instalação mais avançada, né? Se você não souber Liga junto com o amarelo mesmo E liga no positivo Fechou? Beleza Esse fio azul aqui, ó É o fio remote Fio remote É o fio que a gente liga módulos, né? Liga na antena elétrica Então se você for usar algo do tipo Você vai estar usando ele Ele é um 12 volts, né? Assim que você liga o rádio Ele chega o positivo, né? E assim que você desliga o rádio Ele corta Então Ele é muito bacana Para essas funções Beleza? Tem esse fio aqui agora Alaranjado Ele não é em todos os rádios Alguns rádios Tem a função de Iluminação Que quando chega 12 volts nele A tela do seu aparelho Ele fica um pouco mais fraca E quando você desliga o farol A tela fica mais forte Então Se o seu aparelho tiver Você vai ligar no positivo do farol Do farolete aí Fechou? Agora sobrou para a gente aqui Esses fios aqui Que é de saída De rádio Também a gente tem aqui Dois fios verdes Dois fios brancos Tá vendo? Dois fios cinzas E dois fios roxos Esses aqui são saídas O que são saídas? Saídas é o que você vai estar ligando Nos automóvites de porta Normalmente a gente usa dois Na porta, né? Nas da frente E dois nas portas de trás Ou naquele tampão Então você vai estar usando Um par de cor Para cada Autovalente original Seu aí, beleza? Ou se for módulo também, né? Você vai estar usando Essas aqui são as saídas de áudios Que você vai estar usando Lá para Fazer a instalação Beleza? Feito isso certinho Isolou Cada fio separado Certinho Pronto Você vai estar conectando O chicote Atrás do seu rádio E já vai estar funcionando Dessa forma aqui, ó Assim que você conectar ele Quer ver? Vou estar mostrando pra vocês Esse aqui, ó Tá no modo demo Tá mostrando, ó Rádio desligado Você vai conectar ele aí Conectou ele Vai esperar um pouquinho, né? O rádio já vai mostrar A demonstração dele Modo demo, né? Beleza SRC aqui Você vai apertar Vai ligar Vai ter as funções, né? Rádio Auxiliar Se tiver com o pendrive Já vai pro pendrive Beleza Aí pra desligar o rádio, né? Quando a gente fica na dúvida Segura o SRC Aí vai ficar Essa demonstração O rádio não vai apagar completamente É o que você vai fazer Você vai segurar Essa bolinha do volume Beleza Alguns rádios você vai segurar Outros vai se dar só um clique Aí vai entrar nessas funções Em sistema Inicial Tá? Aí você vai clicar aqui Em sistema Aí tem o idioma, né? Ajuste de relógio Pra você arrumar as horas É... Auxiliar pra você ligar e desligar USB E tá aqui, ó Demo off Você entra Demo off Você quer que o demo Fica off? Sim ou não? Sim Então você gira Coloca no sim Pro demo ficar desligado Vamos deixar no sim Aperta ok Que a bolinha Pronto Agora vamos ligar o rádio de novo Agora vamos segurar o SRC Desligar Pronto O rádio desligou Porém Ele fica com as horas marcando Pra você desligar o display de horas Tá vendo aqui, ó Disp Disp off Você aperta ele Aí apaga o rádio completamente Não tem que ficar tirando frente De rádio aqui, entendeu? Muito simples E muito prático Beleza? Pra você que tem um rádio desse Que tá na dúvida aí De fazer instalação Muito simples, tá? Modelo igual falei Pioneer MVH 98B Tem aqui a entrada Pra antena elétrica E saídas de RCA Fechou? Muito bacaninha Gostei demais dele Galerinha Vocês acabaram de ver A instalação Como é que é feita Agora vamos aprender Como tá regulando esse rádio, tá? Bora, bora Então galerinha Pra gente tá regulando esse paine aqui, ó A gente vai tá especificamente com o MVH 98B aqui hoje É um aparelho muito vendido, tá pessoal? Tem vendido bastante Só pede pra eles modelos aí Que tem controle e bluetooth Mas fora isso Esse aqui tem sido líder de vendas Igual esses módulos aí ETS 400 Enfim Pra gente tá regulando a qualidade de áudio aqui, pessoal De cara aqui pra você Que talvez seja um pouco leigo Vou ensinar uma dica bem fácil A gente tem aqui um botão É que Tá vendo, pessoal? No início aqui, ó Se você apertar ele, pessoal Você vai observar que tem as regulagens prontas Prontas, tá? Flat Pop Rock Eletrônica Samba Sertanejo Pro Custom Tá vendo, pessoal? Custom, pessoal Pra você que não sabe É a equalização que a gente faz Tá? Essa equalização que a gente cria Então ela fica aí Custom É customizada Entalto, tá, galera? Agora Pra você que quer uma equalização mais avançada Você vai apertar essa bolinha aqui, ó De volume Apertou ela uma vez Você vai girar até achar áudio Tá vendo? Sistema E áudio Entramos no áudio A gente vai ter o que aqui, pessoal? Várias regulagens Tá vendo? Vamos começar, pessoal Por essa aqui, ó Fader Pra você que não sabe Fader, pessoal É pra você mandar o som Pra frente E pra trás, tá? Então você quer mandar o som Pra frente e pra trás Talvez você tem seu carro aí Roda de Uber 99 Eu tenho criança Quer mandar o som só pra frente Pra não comandar os passageiros O próximo aqui Balance Balance, pessoal Você vai mandar o som Pra direita e pra esquerda Tá vendo? Então É bem interessante, tá, pessoal? Talvez você quer que o som Fica mais pro lado do motorista Mais pro lado do passageiro Equalização A gente entrou aqui As equalizações Que eu mostrei pra vocês Aqui no começo Que é aqui, ó Flat Pop rock Samba Eletronico Mais uma aqui Loadness Loadness, pessoal Você clicar aqui Você vai ver que tem Três tipos de loadness A gente tem aqui, ó Baixo Médio E alto O loadness Pra você que não sabe É um super grave Tá, galera? Então Vai ser de acordo Com o que você quiser Se você curte Um grave Um pouco mais De boa Você vai estar aumentando ele Colocando no alto Eu gosto de falar De um jeito mais popular, pessoal O loadness aqui É um grave Pra você entender Então tem um baixo Médio e alto Se você colocar no alto aqui Dependendo se você Não tiver um som muito forte Vai dar uma distorcida Bass Bost Você entra aqui, pessoal É o grave Então se você quiser Um pouco mais de grave Você aumenta, tá? Próximo aqui HPF Pessoal Essa é uma equalização Mais avançada É os hertz, tá, pessoal? 50, 80 100 120 160 200 Na dúvida Deixa no off Se você não souber mexer Tá? Temos aqui SLA Você pode colocar em Mais um 2 3 4 Ou diminui, tá? Se você observar Aqui, pessoal Quando você diminui O som fica mais Mais grave Tira um pouco da voz Se você aumentar Dá um agudinho mais E o som também toca mais alto Com pouco volume Normalmente Na minha região Que a gente usa Tudo no mais Tá, pessoal? Porque o pessoal gosta Com pouco volume O som já está tocando Bem, tá? Se você quer Uma regulagem específica Deixa nos comentários Que eu te ensino, pessoal Não tem como Eu passar regulagem aqui E por quê? É regulagem específica De grave De voz Porque cada um Tem um tipo de som Tem muita região Que o pessoal usa Médio Médio grave Agudo Twitter Tem lugar que não usa É mó doideira, gente Esse mundo de som Tem vários tipos Mas aqui eu estou Passando algumas dicas Mais básicas Para vocês Quem não tem noção Nenhuma, tá? Aí você pode estar Voltando aqui E pronto Tá vendo? Bem legalzinho Bem top, tá, pessoal? Aí o que você faz? Deixa nos comentários Também alguma dúvida Deixa para mim também Para mim saber Qual região que você é Para a gente estar Conhecendo um mais o outro, tá? Não se esqueça também De inscrever no canal, tá, galera? Tem mais vídeo no canal aí, ó Falando sobre rádio Pairo, instalando Chicote, tá? Tá bem interessante O canal Então, galerinha Chegamos ao final desse vídeo, né? Vocês viram como é Que é bem fácil Instalar, regular Vocês viram também Um box aí Que é bem legal Para você tirar sua dúvida Antes de comprar ou não Tá bom? Tu quer dúvida Já deixa nos comentários Também embaixo, tá, pessoal? Então é isso Obrigado por você Que me acompanha sempre Tamo junto Até a próxima Fica com Deus Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí